Fala, guerreiros! Na marcha do bizu aqui, ó, tô com o tenente Rúver, que é empreendedor também, né? Foi tenente temporário, hoje é empreendedor, tem a fronteira, artigos militares, também é policial penal. Então, um cara bem experiente, tanto nessa parte de concurso, quanto na parte de empreendedorismo. E eu vou pedir um bizu aqui pro Rúver, pra essa galera que é temporária e que, muitas vezes, não se prepara pra sair depois de oito anos, ou até menos tempo, né, que o cara passa no serviço militar. Então, qual que é a importância que você acha, Rúver? O que é que você fez, inclusive, na tua vida, cara, pra conseguir sair do AB e ter um bom desempenho aqui na vida civil? E aí, Thiagão, vamos lá. O exército, ele é um lugar que ele exige a dedicação integral ao serviço da pátria, né? E por conta disso, muitos jovens que estão servindo aí, com uma condição de militares temporários, não se preparam pra vida aqui fora. E existe vida aqui fora. E ela é difícil pra caramba. Não é fácil o cara sair do exército depois de oito anos, sem qualificação alguma, e chegar no mercado de trabalho. Pô, vezes o mercado de trabalho não valoriza o tempo que você teve no serviço militar obrigatório. Na maioria das vezes não valoriza, né? Não valoriza. Vai te agregar, pô, muitos valores, com certeza. Você vai ser um cara que vai ser muito bem quisto, mas... Bons hábitos, né? Sim, mas te valorizar na empresa, não. Então, dá importância do camarada realmente levar aquilo lá do exército brasileiro como uma condição realmente temporária, o que muitas vezes não fazem. E como é que foi o teu começo lá, cara? Você tava me contando aqui. Como é que foi o teu começo? Como é que você começou a vender artigo militar? Cara, assim que eu descobri que eu iria sair do serviço do B, uns quatro meses antes de eu ir embora, eu comecei a dar meus pulsos pra empreender. Tinha que empreender, pretendia casar, e comecei vendendo, acho que até falei que já com as dog tags, né? Com a quietinha. E de acordo com a necessidade do cliente, fui trazendo mais materiais, principalmente na área de apronto operacional. Comecei vendendo kit. Aquele kitzinho, primeiros socorros, kit de N. Foi meu carro-chefe aí por dois anos antes de eu abrir a loja física. Aí você viu a necessidade do quartel e falou, cara, eu vou começar a vender essa porra pra ter uma fonte de renda aqui. Eu como militar vi a necessidade, né, cara? O cara tá sentindo a pele o fato do cara precisar de ter um kit ali pra pronta operacional, bota na mochila, e não ter, cara, tem que montar e não ter matéria pra montar. Então, essa facilitação, né, o empreendedor, ele vende soluções, né? Exatamente. O empreendedor é aquele cara que observa problemas e cria e comercializa soluções, né? Então eu passei a vender soluções para militares. Então aquele militar aqui é um cara que dá o gás, quer ter uma trema melhor, quer se visurar, quer ser destaque. O lugar dele na fronteira, cara. Lá ele vai ter a solução pra todos os problemas dele. Desde a mochila mais top até a liga pra amarrar o cantinho que a gente tem lá na loja. E é importante você, aí militar temporário, já visualizar como que vai ser a sua vida depois que você sair do serviço militar, né? São oito anos que você vai passar, pode passar menos que isso, inclusive. E o que é que você vai fazer depois? Você vai empreender? Você vai fazer um concurso? Você vai trabalhar em algum local, em alguma empresa da sua família, de algum parente seu? Você tem que ter um planejamento, senão o cara fica perdido depois dos oito anos. Com certeza. Cara, não importa no que, se você vai empreender, se você vai ser servidor público, tudo aquilo que a gente faz com esmero, faz com dedicação, realmente com dedicação, repetição, obstinação, a gente logra êxito e consegue sucesso. Então, você militar temporário, se prepare. A vida aqui fora não é fácil. Leia bons livros, crie bons hábitos, comece a empreender e estudar. E foi na missão, não, Thiago? Exatamente. Procure boas referências. E é importante você começar a fazer essa preparação antes de sair do exército. Não ache que, ah, eu vou esperar passar os oito anos aqui e depois que eu sair eu resolvo minha vida. Último ano. Cara, não vai ser assim que funciona. Então, pô, você quer fazer um concurso? Comece a estudar com anos antes de você sair. Faz uma faculdade, faz um curso tecnólogo. Ah, eu quero empreender. Cara, começa a empreender enquanto você é militar, como o Hoover fez, como eu fiz. Eu era de carreira, mas mesmo assim eu comecei a empreender ainda sendo militar. E aí, depois que começou a dar certo, eu pedi minha demissão. Tá bom? Então, prepare-se para a vida pós-quartel, para que você tenha condições de dar uma boa vida para a sua família. Afinal de contas, a vida é isso, né, Hoover? Com certeza. Para você ter realmente qualidade de vida, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de ajudar seus familiares. Então, nada paga, cara. Dinheiro nenhum não é pelo dinheiro. É por aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Exatamente. Você ter boas condições financeiras, condição de cuidar da sua saúde, cuidar dos seus familiares, ter um bom transporte. Pô, fazer uma marcha aqui cinco e meia da manhã, sem ter problemas em casa. Então, nada paga isso, não. Nada paga isso. Poder fazer os seus hobbies, né, com tranquilidade aí. Tá? Então, cara, é isso que a gente espera para você. Lembre-se, comece antes a se preparar para a sua vida após o quartel. Um grande abraço, pessoal. Marcha do Bizu aqui. Novo quadro no canal. Fé na missão. Céu, vamos. Tchau. 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 Tchau.